Meus amores, vamos para a nossa segunda parte da nossa aula de Geografia. Agora, crianças, nós vamos trabalhar aí na página 17 e 18, tá? Essa atividade, crianças, vai ser feita com todos vocês, juntinho com a tia. Quem tiver na sala vai ajudar o canal a responder. Quem tiver em casa também pode responder aí para vocês, para ver se vocês entenderam melhor o conteúdo de hoje. Na questão número 1, por que a posição da Terra em relação ao Sol lhe proporciona condições favoráveis à vida? Ei, quem lembra? Por que tem vida no nosso planeta Terra? Por causa da temperatura também, porque o Sol chega na medida exata no nosso planeta. Então a tia vai escrever a resposta, vocês compiem, você que está em casa também compie. Ok? Então... Vamos lá? Vamos lá? Estão copiando? Sim. Muito obrigado a minha resposta. Tá bom. A tia está colocando a resposta conforme o livro, tá bom? E se não perder, pode escrever embaixo? Pode. É só diminuir um pouquinho a letra que cabe tudo. Então, crianças, está aqui a nossa resposta, tá bom? Ó, porque a Terra recebe luz e calor na medida exata para o equilíbrio térmico, tornando sua superfície nem quente e nem fria demais. É aquilo que a Tia Nova falou, tá? No nosso planeta Terra tem vida, porque o solzinho, ele chega aqui de maneira exata, tá? Na maneira correta. Que faz com que, né, tenha um equilíbrio no nosso planeta, tá? E tenha vida. Aí a gente pode ter, então, por isso que no nosso planeta Terra é o único planeta, né? Que até hoje, que tem seres vivos, tá bom? Porque o solzinho, a luz que a gente recebe do sol, ele vem numa medida exata. Copiem aí, crianças, por favor. Você aí em casa também, por favor, copie tudo. Tia vai passar olhando, tá? Aqui na sala, para ver quem está copiando tudo direitinho. Vamos lá. Aqui na sala, para ver quem está copiando tudo direitinho, vai passar olhando, 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 vai passar olhando. Aqui na sala, para ver quem está copiando tudo direitinho, vai passar olhando, 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 vai passar olhando. O meu cabe é tão grande, né? Amém. E aí, meus amores, vocês conseguiram, hein? Vamos aí, terminando, para a gente passar para o número 2. Então, vou terminando, crianças. Então, vamos lá, terminando aí. Na número 2, a gente tem bem assim. Escolha uma das palavras que estão entre parentes e compreende a frase abaixo, tá? Você que já terminou aí na sua casa, vai tentando fazer a 2 aí, enquanto os colegas estão terminando aqui, por favor. Você tem aí a primeira. Durante muitos meses ou séculos, tá? Então, você vai escolher uma dessas duas palavras aí, ó. Meses ou séculos. Os estudiosos acreditaram que a Terra possuía uma forma plana ou arredondada, tá? Vão tentando aí fazer na sua casa, enquanto os colegas aqui da sala estão terminando. Quem já terminou vai respondendo aí. Porque daqui a pouco a gente vai ir respondendo, corrigindo aqui junto com vocês. Então, vamos lá, tá? Agora vamos lá para o número 2. Na primeira linha, durante muitos o quê, crianças? É séculos. É séculos, muito bem. Durante muitos séculos, na primeira linha ficou séculos. Os estudiosos acreditaram que a Terra possuía uma forma o quê? Plana. Plana. Muito bem também. Plana, né? Ou arredondada. Mas, com o avanço do conhecimento científico e a observação dos planetas ou satélites? Satélites. Dos satélites. Artificial. Ficou comprovado que o nosso planeta é o quê? Plano ou esférico? É esférico. É esférico, não foi? Ele ficou comprovado que o nosso planeta é esférico. E ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Muito bem. Isso mesmo, Pedro. E ligeiramente o quê? Ele é esférico e ligeiramente achatado ou pontiagudo? Achatado. 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 Nos polos. Ele confere o formato próprio denominado o quê, gente? Qual desses dois nomezinhos aí que vai aí na última? Geoide. Geoide, né? Porque ele foi comprovado que o nosso planeta ia conhecido como o formato Geoide. Aqui a gente termina aí, né? A página 17, tá? Agora é 18. Isso. Vamos continuar agora na página 18. Crianças, agora vamos para a página 18 e continuando a nossa atividade. Número 3. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para a taça? Vamos lá. A primeira aí, crianças. Apenas um terço da superfície terrestre está coberta pelos mares e oceanos? Falso. É falso ou verdadeira? Falso, tá? Então a primeira, ó, é falsa, tá? Ok? Porque, crianças, o nosso planeta é coberto por mais, né? Por mais o quê? Água, não é mesmo? Por isso que ele é chamado de planeta água ou planeta azul, tá bom? A maioria da parte do nosso planeta é coberta por água. A de verde. Os continentes e ilhas representam a menor parte da superfície do planeta? Verdadeiro. Lembra que a gente já falou? Que os continentes e as ilhas, eles representam a parte da Terra. Então é eles, tá? No caso, eles representam a menor parte da nossa superfície terrestre do planeta. Primeira, agora a terceira, a Terra é conhecida como planeta azul porque a maior parte de sua superfície é coberta por água? Verdadeiro. Verdadeiro. E a última, a Terra recebe esse nome porque vista no espaço, mal se pode observar a presença dos mares e oceanos em sua superfície? Falso. 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 Isso é mesmo que é falso. Tá? Falso. Continuando, agora o número 4. Associe corretamente. Vamos lá, juntinhos aí, ó. A letra A, você vai colocar linhas imaginárias que dividem a Terra no sentido horizontal. Letra B, meridiano que divide a Terra de um lado ocidental e outro oriental. Letra C, paralelo que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E letra D, linhas imaginárias que dividem a Terra no sentido vertical. Vocês fizeram? Sim. E em casa conseguiram fazer? Então vamos lá. A primeira, meridiano de Greenwich. Qual é a letra correspondente? A letra. A letra correspondente? B. É a letra B, crianças. Meridiano de Greenwich. Ele é o quê? Meridiano que divide a Terra de um lado ocidental e de um lado oriental. Tá, lembra que a Tia explicou lá no cartaz? Tá, então fica a letra B. Agora, paralelos. Qual a letra que vai em paralelos? A. A. É a letra A. Paralelos são linhas imaginárias que dividem a Terra no sentido horizontal. Lembra que a Tia explicou? Que é assim, no forma deitada, são os paralelos, tá? Agora, meridiano, qual a letra que foi? B. B, né? Letra D. C. Então, meridiano são linhas imaginárias que dividem a Terra no sentido vertical. É só lembrar, vamos fazer junto, tá, Tia? Você em casa também, ó. Paralelos, linha horizontal. E meridianos, linha vertical. Muito bem. E a última linha do Equador, qual é a letra? C. C, né? Que é o paralelo, tá? Que divide a Terra em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Então, a sequência aí ficou B, A, D, C. Vamos para o número 5. A tia vai apagar aqui, tá, criança? Você vai colocar o número 5. Vamos lá. A questão agora é o número 5. Complete o trecho abaixo com as palavras do quadro. Todo mundo junto, né? Para te analisar qual as palavras que tem no quadro. Longitude, Equador, paralelo, meridianos, latitude, norte, leste, oeste, sul e prejuízo. Então, vamos lá. Na letra A, A é a distância entre um, qualquer e a linha do, medida em graus, que pode variar de zero na linha do Equador a 90 graus nos pontos. E, aquela aqui, né, da delimitação da linha do Equador de zero a 90 graus. Nós chamamos de quê? Vamos lá. Na letra A, olha só. A, pode falar quem falou. A latitude, muito bem. A latitude, crianças, é que mede lá, ó, dos paralelos, tá, da linha do Equador, a de zero graus até 90 graus. A latitude, a distância entre um, paralelo. Então, aí do lado, você vai colocar paralelo. Então, usamos duas palavras aí, ó. Latitude e paralelo. Agora, embaixo. Qualquer e a linha do? Equador. Equador. Muito bem. Comenta mais, moçada, tá? Equador. 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 Medina em graus que podem variar de zero grau na linha do Equador e 90 graus nos polos? Norte e sul. Finalizando aqui essa primeira, a letra A. Conseguiram vocês em casa? Vamos lá, tá? Agora a gente vai começar para a letra B. Então, vamos lá na letra B agora. Quem souber, ajuda a tia. A é a distância entre um, qualquer, e o meridiano D, tá? Medidas em graus que podem variar de zero grau no meridiano de Greenwich a 180 graus nas direções. E agora? Estamos falando de quem? A? Longitude. A longitude. A longitude é a distância entre um meridiano, entre um meridiano qualquer e o meridiano D, Greenwich. Greenwich. Vou ler para a manúscula, tá, crianças? Greenwich. Greenwich. Medidas em graus que podem variar de zero grau no meridiano de Greenwich a 180 graus nas direções. Leste e oeste. Muito bem. Finalizamos aqui a número 5. Tá? Vamos só também terminando. Você em casa também terminando a número 5. Para continuarmos aí a nossa atividade agora na número 6. A número 6. Nós temos quatro frases, né? A, B, C, D. É a última atividade de hoje, tá bom? Vamos lá. Tem E também. Obrigada. Vamos lá. Por que os fúzios horários foram criados? Sobrinha alternativa que responde corretamente a essa pergunta. Achei várias frases e vocês vão falar a resposta para a tia, tá bom? Eles foram criados para diminuir a distância entre os países? Não. B, para que cada lugar do planeta pudesse ter um horário diferente? Sim. Não. C, para dificultar a comunicação entre as pessoas? Não. Para paralisar o horário mundial? Sim. Sim. Então a letra D é a correta. Sobrinha e a letra D. Tá bom? Na número 6, sobrinha e a letra D. E a letra E tinha aí? Para atrasar todos os horários do planeta? Não. Impossível, né? Então, crianças, olha só. Aí é a número 6, a letra D. Então, trabalhamos hoje, meus amores, tá? A atividade juntinhos para a tia aqui na sala. A página 17 e 18, tá, meus amores? Onde hoje começamos aí lá na página 14. Com o conteúdo Terra, o planeta em que vivemos. Tá bom? Então, ó. Beijinhos, meus amores. Tchau. Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.